Vai pra porradinha, vai pra porradinha, vai pra porradinha... Sobe! Ô gente, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Um SC de graça? Baixa a brusa dela! E vocês não me chamaram? Eu aposto 20 reais que minha sogrinha vai arregaçar com a cara de Eloá! Para com isso, amor! O pobrema aqui é sério! Que a de quem que a mamãe usou a peruca areia e se dá herói e passou piora pra mulher? É um mó pobremão! Amor! Pobremão, chegou a solução! Qual é a solução, hein? A solução é esse shampoo que eu desenvolvi feito à base de casca de laranja que elimina caspas, piolhos, and carrapatos! And carrapatos! Mas que hoje, agora tu com cara de cachorra? Pelo visto sim, porque desde a hora que chegou não parou de latir! Mãe, mãe! Francamente, esse produto daí funciona? Em cachorro, ele funciona assim, tranquilo! Sabe? Agora... No ser humano eu não sei, né? Mas vocês aproveitam que é os úteis, hein? O que tá sobrando? É pegar ou largar? Porra! Não, senão vai ficar careca, né? Deixa ela! Pobre Medeira! Ela não quer usar o shampoo na ursa, que fique careca de tanto coçar os piores! Pera, pera, cara! É uma merda! Eu fico com esse daqui, ó. Tá tudo ótimo! Agora, Maico, se isso daqui não funcionar, eu vou acabar com o teu salão! Não, por favor! Não, meu salãozinho, não! Cadê a Leis? Dessa neve! Ai, meu Deus! É a minha última esperança, viu? Tomara que funcione esse negócio aí! É, viu? Só uma... É, uma curiosidade. Você ia me dizer efeitos colaterais? O que tem isso? Efeitos colaterais? Ô, sogrinha, o pior é que eu não sei te falar, porque eu perdi o contato do WhatsApp do cachorro quando eu tava conversando. Gente, gente! O que que tá acontecendo aqui? Ai, Paeta, tu também só chega agora, né? Minha querida! O pau já quebrou! É, né? Mas só chega com o pau quebrado! Pera aí, pera aí. Mas eu também tava na hora do meu descanso. Eu não tinha que estar aqui. Eu tava descansando. Gente, é que no rótulo diz, assim, que ele lubrifica, hidrata, aumenta e dá volume. Ok. Vem, Moa. Dá volume, é o que a gente tá precisando. Tô bom. Ai, olha a nossa mãe! Finalmente! Nossa, tô rindo à toa, viu? Tô vendo. Tá felizona. Nossa, também uma sulapada. Caramba! Até eu acho que não vi a moça ir assim, esse shampoo milagroso, hein? Que bom! Wilson, eu quero mais um desse! Viu, sogrão! Acabou, era queima de estoque! Eu não tenho problema com isso. Meu estoque tá sempre com reposição. Mataputinha, né, filho? Parabéns, viu? Aprendeu com a mamãe, entendeu? Gente, agora a pergunta que não quer cará, cadê o boro? Tô morrendo de fome. Pois é. Que? Deve ser desconto. Foi só parar, o boro chegou. Come, Moa, come. De novo que é do empregador eu tenho. Corre, vai, que a gente quer boro, porra. Lento pra cacete. Só tem pipoca, porra. Só tem pipoca, porra. Alegria, alegria. Alelu... Ai, a mulher de novo. Meu Deus do céu. Vocês! Vocês deixaram meu cabelo bagaço! Esse champé é propaganda enganosa. Alto lá, olha o tomzinho de voz. Você vai falar que esse champé é propaganda enganosa. Porque ele é feito de casca de laranja e tal propaganda enganosa é se ele não tivesse deixado esse bagaço que tá no seu cabelo. Eu vou processar todos vocês por terem destruído meu visual. Como assim processar? Destruída você já tá. Graça, sua piolhenta de uma figa. Olha aqui, eu tô aqui que é só refumo de rolo, é inseticida, tá tudo aqui na minha cabeça, no meu cabelo, me coçando inteira. Como é que eu fico agora, assim, cheia de piolho? Aproveita. Tu era acompanhada do chato do Moacir, agora tem piolho. Gente, agora deve ser o bolo desse que eu vou lá que eu tenha de novo. Ai, veja, corre lá, vai. Eu quero o bolo, porra. Cara, passou um dia tão rio, né? Querido, obrigado pelo bolo. Ai, é o bolo. Ah, quiser ficar pra festa, comer uma fatia, mais tarde meter a colher, tá? Pô, nesse seu bago de loucos! Eu não quis. O que é isso? Ai, meu Deus! Ei, ei, ei! Pode parar, querida, que a tira se embora aí do meu pai. Isso daqui é indenização por tudo que vocês fizeram comigo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, Moacir, pra quê? Que coisa chata. Não sei por quê. Não sei por quê que foi invadir meu banho de sais. Não sei por quê, Moacir, que saco. Graça, graça. Mesmo você coberta de sais, você continua doce como mel. Quem é que tem tesão no homem que fala uma frase dessa? Ah, porra, Moacir, coisa chata, sinceramente, me deixa. Gracinha, você tava linda. Você parecia ser até uma sereia evoluindo. Fazia... Uma coisa linda você estava. Mas não era pra tu olhar meu baiacu. Gracinha. Senta aí. Fala uma coisa pra você. Fala. Daqui a mão. Quanto mais você me maltrata, mais você me ama. Não é, Gracinha? Fala a verdade, Gracinha. Hein? Não, não é verdade. Eu vou falar uma coisa então pra você sobre a nossa tatuagem, aquela linda que você fez em homenagem a mim. Eu não sou agrião. Ah? Mas eu estou tatuado na sua rabada. Como assim, Moacir? O que que você viu aqui atrás, Moacir? Olha, eu vi um M em alto relevo. Uma coisa assim enorme. Mas tava escrito teu nome, Moacir. Moacir. Puta merda. É Moacir. Moacir? Ah, não. Ah, você vai pra dentro. Vai, me deixa em paz. Porra, me deixa em paz. Certamente. Não era pra ter tatuado Moacir porra nenhuma. Gracinha, estou te esperando aqui. Ah, me espera. Me espera assim. Vem, amor. Vem, amor. Meu Deus do céu. Não era pra eu ter tatuado Moacir. Era pra ter tatuado Moreira. Porra, vai dar merda. Meu Deus, agora como é que eu faço pra apagar uma porra de uma tatuagem no meu cócci? Porra. Ah, eu tô vendo um teto preto, porra. Não é nem o mofo da... Eita, po... Moacir, desmaiei. Oh, Gracinha. Ai, meu Deus, espera aí. Oi, oi, oi. Que que é isso? É Halloween, é? É... É Halloween. Aqui a bruxona aqui. Quer ver? Ô, paraça. O que é que tu quer? Querida, olha só. Eu tô procurando um oferecidinho que andou se engraçando com o meu marido e parece que ele mora ali. Ali? Aham. Ali é impossível, querida. Eu acho que quem mora ali é a minha mãe que os dois maridos deram. Nem os 14 filhos deram moram mais com ela. 14 filhos? Já falei que é 14. Meu amor de Deus. Bom, eu devo estar com o endereço trocado, tá? Dá licença. Tô, dá licença. Agora, deixa eu olhar só um negocinho aqui na tua cara. Halloween é um cacete. Tá, querida? Acho que aqui a gente valorizamos a cultura nacional. Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né não, Tia Anastácia? É o quê, Brite? Manda o morinho de chuva aí. Vou fazer pra você, minha mãe. Não, eu tô fazendo o negócio só pro moci, né? É não. Me abarro na Tia Anastácia. Me abarro na Tia Anastácia. Um beijo pra ele, hein. É, mãe, amor, é abusada, vem com graça. Parro na Tia Anastácia. O que é que houve? Pai, o que é que houve? O que é que ela tem? Foi pressão? Não, depressão. Caralmente. O que é, Mati? Você tatuou meu nome assim? É. E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva. Por que que eu não fui... Por que que eu não pedi tatuado pra conferir? Eu falei, me dá um espelho, porra, pra conferir o que que tu escreveu no meu DRE. O que que é DRE? Querida DRE, bunda em francês. Mãe, eu vou tatuar o nome do Vilso no meu DRE, que acho que meu DRE é grandão, vai caber. O que que é? Canto grita? Que saco? Que que foi? Fala, calma aí. Tô contando aqui o negócio da vaquinha. Fala aí. Ô, mãe, as minhas preces foram ouvidas. Meu Deus do charmeia também. Vou até atrasar um pouco o seu negócio de sequestro em umas duas semanas, que é que eu já consegui quase coisa do butox. Mãe, esquece essa vaquinha. Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Vem cá, pai. Chega daqui. Olha aqui. Ó o que que eu encontrei aqui, gente. Jogado aqui no chão, roncando. Ele não foi sequestrado. E cadê a notícia maravilhosa? Quem foi sequestrado aí? Eu conheço? Não sei, mas se tu não conhece, a cara dessa pessoa vai ficar toda estragada se tu não descer daí agora. Vendi porrada. Vem cá, o que que eu fiz de errado? Nasceu. Me fala, o que que tu tava fazendo ali na casa da Geralda? Casa da Geralda? Eu passei a noite lá? Tô à noite e amanhã à tarde. Palaçada, né, Matias? Mas eu acho que eu subi pra molhar as plantinhas da Geralda que ela me pediu. E eu acabei dormindo em cima da sambambaia chorona. É, né? Agora quem tá chorando é a minha sambambaia que não vê tuas para de São Jorge a tempo, né? A palhaçada, né, Moacir? Peraí. O que que foi? Botar pra fora? Não, meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram. Súria, mentira bonita. Claro que roubaram teu celular, né, Moacir? Te maluco roubaram teu celular e tava até pedindo grana aí do sequestro. Sequestro? Meu Deus, eu fui sequestrado! Eu fui sequestrado! E ninguém... Vocês não... Vocês deixaram ser sequestrado! Olha, agora eu sei de quem a Brit puxou o cérebro. Eu vou te explicar. Roubaram teu celular e estavam mandando trote pra minha mãe falando que tu tinha sequestrado e que queriam resgate. O que que a gente fizemos? Não tinha dinheiro, fizemos uma vaquinha na internet pra conseguir a grana. E já conseguimos R$ 465,00. Sem se engorrear isso. Jura? Você jura? As pessoas se preocuparam comigo? Isso é lindo! É lindo! Isso é emocionante! Eu tô desviando aqui, meu Deus! Isso é bonito mesmo! Eu não sabia quanta gente gostava de mim! Eu não sabia! Palavra de honra! Tem uma palavra de honra que eu vou usar esse dinheiro pra mim, né? Que eu vou botar... Quando eu botoque, eu vou fazer reconstrução do meu ímã. Que eu tô achando importante. Que legal! Ô, mãe, se sobrar algum dinheiro, tu paga a minha harmonização facial. Vai ser uma mão na roda, Patriona. Olha só, nada disso. Quem fez a vaquinha fomos nós e vai ter churrasco. Churrasco, pô! Churrasco, eu concordo! Churrasco, pô! Será que é bom? Tu tá convidado, tá, Fra? É só trazer a linguiça. Não precisa. Ai, maminha, eu já tô levando duas. Tem chuleta? Vai ser muito bom, graças. Muito bom, porque eu tô morrendo de fome. Vai ser maravilhoso. E vai continuar pra tu aprender a palhaçada. Família! Cheguei! Ai, graças a Deus, meu pai chegou! Ah, não tem nada ruim que não pode piorar, né? Ah, peraí, peraí, mas eu tenho uma notícia maravilhosa e muito positiva. Positiva só pode ser ter um exame de hipertensão, né? Ah, mamãe. Mas é muito bobão. É bobão mesmo. Ninguém vai chamar de bobão. Graça! Sim? Eu consegui um cartão de crédito do banco! Boa! 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 Molequinha! Você é muito fofo. Olha... Não, macia... Nossa! Tinha um dia que eu tava muito triste, recrusa num canto, e eu fui conversar com ele. Eu falei, eu quero um marido que seja excepcional. No dia seguinte eu te conheci. É verdade, né? Na minha dor. Olha, macia, sinceramente, vou te falar uma coisa. Se na vida do caminhardes e verdes que é grama, então é verde. Porque se o mar é morto, pode ser vermelho. Porque ele abre. É uma declaração de amor. Se ela tá falando, eu assino embaixo. Galinha? Eu acho que eu bebi demais. O que eu tô vendo aí é um cachorro. Eu falei, a Sarah, você acredita que isso aqui é um cachorro? Quer dizer, é uma cachorra. O nome dela é Sarah, igual minha filha. Não sei quem é mais cachorra. Sua filha ganha, hein? Eu te dei confiança pra falar dos meus filhos, porra! Eu não dei liberdade pra você falar dos meus filhos, tá? Eu queria te dar outras coisas, mas tu não quer? Ei, 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 Graça, o que é que é? Eu ainda sou o teu marido, né? É, porque quer que eu já te mandei embora mais de 30 vezes. Tá bom? Mas aí não quer largar a mamata, né? Quer só beber e dormir, beber e dormir. Agora comer que é bom nada! Tá, tá, tá. Tu tá rindo do quê? Olha aqui, Graça. Tu só fala em dinheiro e tu arrumou um cachorro. Isso aí é despesa. O que é despesa? Isso aqui é... Eu tô fazendo um hotel pra cachorro. Entendeu? Eu vou hospedar aqui a Sarah e vai dar tudo certo. Não vai ter dinheiro aqui em casa. Pronto. O quê? Fazer um hotel pra cachorro na minha casa? Nunca na minha casa não vai ter cachorro. A tua... Eu entendi a tua casa. Pois eu comprei essa casa com o dinheiro que eu peço. Tá? E dois. Se é pra estar acostumada com cachorro, eu já tô. Porque eu durmo com um... Porque você está igual um cachorro. Porque você já ronca igual jababa, igual sua filha de morto. Eu não choro mais um vale de lágrima pelo macê. Mãe, na verdade, na verdade, tu não chorou, né? Tu ficou... Mas lágrima que a lágrima não escorreu. Não, eu vou no México. Eu tô com problema no meu canal lacrimal. Ah, isso é sério, mano. Família, família querida, eu amo você. Posso saber? Posso... Olha aqui. Eu quero de volta todo o dinheiro que eu gastei pra botar as gotas de perfume na minha virilha. Eu quero dinheiro que eu gastei pra gastar o gelo lubrificante. Eu quero dinheiro que eu gastei pra comprar as toras azulzinhas pra conseguir subir. Fala, porra! Porra! Tá irritante? O filho da Maria Lê Mendonça tá se contorçando na barriga, pô. Se traumatiza, malta. Eu sei, eu sei. Caraca, moci! Garoteou legal, hein? Garoteou. Podia fazer igual homem na maciota, sacou? Fazer direitinho o negócio que nem eu faço, mas não. Eu acho que é só homem que sabe? Só homem que sabe fazer? É, machutota? É? Ok. É isso mesmo, tá? Eu também sei fazer. A mulher também sabe fazer. É isso que eu... E vou te falar, pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com um crebinho mototáxi. Eu peguei, sim, o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei também... Não, o senhor Osvaldo, motorista da vó, não peguei, porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente! Isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não! Eu não tô me sentindo bem as coisas de manhã. Não! Brity! Brity! Vai! Ajuda ela! Brity, olha aqui! Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesse esferno. Era, era. É. Deus! Assustadora. Calma, calma, calma. E a gente pensando que o pau dessa barraca tava caído, hein? Amor, vem cá. Você tem que ver o que você tem. Você tem que se cuidar, porque senão eu não vou sobreviver sem você. É claro, eu que te banco, por isso tu não vai sobreviver mesmo, né? Ah, se eu... Olha o macito... Jacinha, falando nisso, falando nisso, eu olhei pra cá... Hoje não vai ter aquele bife gostoso no almoço? Não, vai ter nenhuma boa bifa. Tu quer trovar uma boa bifa? Não, não, não. Tu quer o seu pé no burro? Entrei de dieta, entrei de dieta, tá? Entrei de dieta, tá? Trova a dieta lá dentro. Não, não. Ah, porra! Calma! Tchau! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo girar sem parar. Ah, gracinha, isso é pra você. Você não vai negar fogo pra um cigano apaixonado cheio de gás, vai? Sei, velho, quando tu come rabada é só gás forte, não é que velho? Acabar uma palhaçada, eu, palhaçada com a coisa de Sidney Magal nessa altura do campeonato, pelo amor de Deus, mocinha. Olha aqui, tô fazendo uma simpatia, tá? Espera, espera aí, que simpatia é essa que você vai fazer? Tem que beber duas talagadas aqui, vem cá. Pera, pera, pera. Vou pegar um copo aqui. Gracinha, pera, pera aí. Você sabe muito bem que eu parei com a bebida. É, mas vai voltar. Porque a vida é igual ônibus e ponto final. Vai, mas volta. Tá? Vai, vai.